Chico Soldas Talk Store, essa loja é fantástica, você trabalha com soldas nesse ramo, o melhor lugar é aqui na Chico Soldas, olha o que ele tem de equipamento. E toda semana tem promoção, tem lançamento, já vamos falar de lançamento né Chico? Temos lançamento oficial das máscaras de soldas automática Tark Racing, são 4 modelos, fantástico, realmente com design muito arrojado, uma promoção de lançamento com 10 parcelas, apenas de R$14,90 aqui na nossa loja física e também no nosso site chicosoldas.com.br Lançamento oficial também simultâneo da fonte inversora CAB 180 Micro, fonte inversora que solda com eletrodo revestido e também pelo processo TIG, 110-220 automático, não tem chave seletora. Ligou na rede elétrica, ela já reconhece e o preço é fantástico, apenas R$10,59,90 aqui Rua Paúva 57 Vila Jaguada, Plácio Imaginais Pinhantes, que tem acesso fácil pra você e também chicosoldas.com.br Venha pra cá meu amigo! Aproveite, lançamento e promoção sempre aqui na Chico Soldas e o preço é imperdível, vem pra cá que você vai fazer um ótimo negócio.